Bom dia a todos. Estamos aqui na Rua do Sol, antiga Rua 3. Estamos agradecendo as autoridades pela tampa do bueiro que colocaram. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, nós estivemos aqui, fizemos uma matéria que esse buraco estava aberto. Inclusive um morador fez uma reclamação que até crianças caíram aqui de bicicleta. Então queremos agradecer as autoridades pela tampa do bueiro. Eles estão acabando de concluir o serviço, mas está ficando muito bom. Autoridades, mais uma vez, muito obrigada. Aqui Vera Lúcia, da TV Itaipuá Sul, imagem de Beto Vítor. Aqui Vera Lúcia, da TV Itaipuá Sul. Aqui Vera Lúcia, da TV Itaipuá Sul.